Atualmente, tem um bom tratamento das suas fotos. Além de deixar o seu trabalho mais valorizado, pode te destacar no mercado. Então, vou mostrar duas ferramentas que podem te ajudar no momento que você estiver fazendo o seu tratamento. A primeira ferramenta que vamos falar é a Black & White. Apesar dela não mexer direto com a pele, ela pode melhorar a visualização no momento que você diminui o contraste do vermelho e do amarelo. Dessa forma, os detalhes como espinhas e algumas marcas de expressões ficam mais visíveis, melhorando a nossa edição. A próxima ferramenta que nós vamos falar é o Healing Brush Tool. A vantagem que nós temos em cima dessa daqui, o Spot Healing, é que nós podemos escolher o local que será copiado, deixando a nossa edição muito mais precisa. Para usar essa ferramenta é muito simples, basta nós segurarmos o Alt, clicar com o botão esquerdo, então nós poderíamos copiar para o local desejado. E a gente pode fazer isso na pele toda. Então meus queridos, espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez. Até uma próxima, tchau! Tchau!